Ok, ok, e o Belo Bomba vai lançar um livro sobre a vida dele, a vida dele com a Viviane Araújo e com a Graciane Barbosa. Pois é. Olha, vai ter 500 páginas. Uma entrevista agora exclusiva com a Graciane Barbosa e o cantor o Belo vai defender a musa das declarações da Viviane Araújo, viu? Ele não tá gostando dessa história não, né? Alfiletadas. Depois de 12 anos, somente agora, Graciane Barbosa resolveu falar abertamente sobre ter sido apontada como a pivô da separação entre Viviane Araújo e Belo. E como a própria falou para o TV Fama, a gota d'água foi a declaração feita por Viviane Araújo durante o carnaval. Ela foi muito por mim, porque eu não fiz nada contra ela, entendeu? Quem fez foi ela, não fui eu. Então ela tem que falar isso, entendeu? Você acha que a sexualidade não tem que haver? Não. Ela tem que falar isso, sabe por quê? Porque sabe aquele tato que quem bate esquece, quem apanha não. O grande diferencial nesta entrevista é que pela primeira vez Belo falou sobre o assunto com exclusividade. O casal marcou presença em uma loja em São Paulo. Em qualquer lugar que vocês vão, rupt! Ah, graças a Deus a gente recebe muito esse carinha em qualquer lugar e a gente só tem que levantar a mão para o céu e agradecer, né? Esse carinha é muito bom. Agora, Graciane, com todo o respeito. Tá um gostoso, né? Não está, meu amor? Tá uma delicinha. Eu engordei bastante, engordei 6 quilos nessa viagem agora que eu fiz pra ela. Eu saí da dieta já tem, acho que, 4 meses que ela não consegue puxar o fruto. Falei, ah, preciso sair um pouco, comer algumas coisas diferentes. Então, mas quando tu sai, tu come o quê de errado? Tudo. Tudo que você possa imaginar eu como, tudo. Desde açúcar até sair da dieta completamente. Agora, você não sai da dieta de jeito nenhum e, inclusive, você foi parada, acho que foi em Londres, por causa do whey? Não, eu viajo bastante, né? Você continua com droga, é isso? Não, na verdade, quando você leva suplemento, você tem que levar na caixinha original, só que não cabe na mala. Eu sei disso, mas como eu viajo muito, eu levo e aí eles... tem que ser inspecionado e tá certo, tem que ser mesmo, porque geralmente o whey é clarinho, o whey nem teve problema, mas eu tava levando creatina e glutamina em pote, em tapoerzinho, pra caber mais, é branco, né, gente? É branco. Então, eles colocam lá, cheiram, fazem os exames e é muito comum, em todos os países eu levo, em todos os países acontece isso, só que foi super engraçado, porque daí a polícia queria ver na minha perna se eu tava carregando alguma coisa, porque acharam que o músculo tava muito forte, tava muito grande. A panturrilha, a panturrilha tava muito forte, aí o cara achou que ia apostar... Aí ela falava, não tem alguma coisa, aí eu tive que tirar a roupa, eles inspecionaram, achando que eu tava carregando alguma coisa ali, mas tá certo, eu acho que tem que ter esse controle, ainda mais... E o bumbum? No bumbum não, no bumbum não teve. Você fez uma declaração de amor a ela, que no fundo, acho que era a Torre Eiffel, se eu não me engano, você fez um texto ali, que eu li, reli, reli, em que momento o Belo escreveu aquilo? Então, eu faço declarações de amor pra Graciana a vida inteira, né, eu sempre, eu sou um eterno apaixonado, todos os dias eu me apaixono por ela novamente, então eu vivo um momento de felicidade todos os dias, porque quem se apaixona e vive o amor intensamente como eu vivo, eu sou feliz todos os dias, então eu não escrevo só aquilo pra ela, eu escrevo todos os dias, faço declaração de amor, todos os dias eu sou um cavaneiro, todos os dias eu mostro como nós somos de verdade, né, eu acho que isso faz a diferença dentro de um relacionamento. Quando você percebeu que ela era a mulher da tua vida? Não, lógico, quando eu comecei a namorar com ela, eu já vi que ela seria a mulher da minha vida, tanto que nós estamos 11 anos aí, né, casados acho que 7, né, amor? Não sei. Você tem que saber, a tensão vai virar uma vez. Eu sou péssima com data, quem sabe as datas são belas, porque ele é o romântico da relação, né, gente, ele que sabe. Ela deu uma declaração, se eu não me engano, que eu vi num programa de internet, que ela disse que vocês estavam logo no comecinho do namoro, e aí você deu uma derrapada, você não ficou medo de perder? Derrapada, porque eu digo assim, ficar com outra pessoa. Então, mas é que eu conheci a Graciane quando ela tinha 16 anos, né? Isso eu li, eu vi. Então, aí, com certeza, não deu certo, nós se afastamos desse meio tempo, mas depois, quando eu reencontrei ela, ela já ficamos juntos e já namorei e tal e tudo mais. Então, isso já foi, isso é o mais importante, eu me apaixonei por ela, eu acho que há muito tempo atrás, né, e eu acho que aí as vidas tomaram rumos diferentes, eu acho que depois, quando nos reencontramos, nós estamos juntos até hoje. Que bonito que ele falou, né? Lindo, ele, todos os dias, gente, e é de verdade, assim, a gente acorda, ele faz questão de, né, eu te amo, e é super carinhoso, às vezes você tá naquela correria, né? Numa entrevista que você deu também, você meio que se desabafou, no sentido assim, que você disse que não foi a pivô da separação dele com a Vivi, e eu só quero esclarecer isso, e você falou sobre isso, por que você levou tanto tempo? Por que você levou um fardo, né? Pagou um fardo que não era teu. É verdade. Tipo, te conheço há tanto tempo. Até me arrependo nisso, porque eu acho que eu vivi muitas coisas... Pagar com medo, né? ...que foram difíceis, assim, hoje em dia eu sou muito mais madura, essas coisas não me afetam, mas lá no começo me afetava bastante a agressão que eu sofria das pessoas por conta disso, mas assim, não é uma história minha, eu não vivi, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, eu acho que é uma história deles, e eu sempre respeitei isso, só que a partir do momento que eu fui, eu acho que esse ano, a Viviane me agrediu de uma forma no carnaval que eu não achei legal, achei que ela foi desrespeitosa comigo. Inclusive... ...muito por mim, porque eu não fiz nada contra ela, entendeu? Quem fez foi ela, não fui eu, então ela tem que falar isso, entendeu? Você acha que essa sexualidade não tem que haver? Não, ela tem que falar isso, sabe por quê? Porque sabe aquele tato que quem bate, esquece, quem apanha, não. Então eu decidi contar, até você perguntou de traição, eu soube, porque quando a gente começou a se relacionar, o Belo ainda estava namorando a outra menina, ou seja, eu soube por conta disso, porque ela me ligou, ela foi lá em casa, ela falou, olha, a Viviane me pegou, ela soube de mim com o Belo, por isso eles terminaram, ela também estava em outro relacionamento, que eu soube depois, muita gente sabia, o Belo estava por uma situação delicada, não sei se ele sabia ou não, eu procuro nem conversar sobre isso, porque não é a minha história. Pode. Mas eu sei que os dois erraram, então eu decidi abrir a boca agora, nesse momento, porque eu acho que já se passaram 11 ou quase 12 anos, e ainda as pessoas insistem nisso, e eu vejo que a Viviane insiste nesse assunto, o que eu acho muito desnecessário, porque eu nunca faltei com respeito, eu nunca quis me envolver, mesmo sabendo da história dos dois, mas aí eu decidi contar, porque, gente, eu já não aguento mais, e assim, eu, de verdade, é um problema até que a gente vive, porque eu acho que o Belo deveria ter falado, ter assumido isso, mas ele também não quis falar dela e tal, eu respeito esse momento, mas infelizmente eu acho que chega um momento que não dá mais para ficar com a boca fechada. E é um sinal assim, acabou. Espero que acabe, né, gente? Agora chega. Espero que... Agora chega. É, já deu, né? Agora você, treina. Deixa para o meu livro, para dizer tudo certo. Pois é, é o teu livro, cara. Deixa para o meu livro, a gente começa a escrever isso. Então, eu acho que eu começo, eu vou finalizar ele, eu acho que daqui a um ano, mais ou menos, tem muita coisa que eu escrevi, já alguns... É você mesmo quem tá? Estou fazendo isso há muito tempo. Não, eu tenho uma pessoa que está fazendo isso, mas eu preciso de um editor agora para montar as coisas, fazer as coisas corretas, mas tem muita coisa que eu escrevi já há muito tempo. Eu acho que o público interpretou muito mal, esse ano foi um ano muito ruim, essa forma de botar a Graciane como pivô das coisas. Eu achei que eles já tinham entendido isso, né? Do relacionamento com a Viviane, que ficou lá atrás e tal. Sou muito grato por tudo que ela fez por mim. E tinham separado isso, Graciane e Viviane, né? Mas esse ano foi uma coisa meio complicada e o público não estava entendendo. Eu achei que isso já tinha ficado lá atrás, né? Então, eu resolvi falar por causa disso. Ela tá segurando um fardo já de muitos anos que não merece esse título, né? Como pivô da nossa separação. Ela não foi isso. Então, esse ano foi meio... Ela foi muito gentil, tá? E tudo mais, e outras coisas. E foi agredida de uma forma totalmente desnecessária. Eu vou te falar que não importa o tempo que tenha levado, Belo, mas eu te cumprimento por você ser do homem. Você tá sendo homem, cara. E é isso que é mais importante. Valeu. Tamo junto. Obrigado. Obrigado.